Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou falar sobre fragrâncias, né, que foram reformuladas ou mudadas mesmo, assim, umas que foram reformuladas, outras realmente mudou e muito, assim, não tem nada a ver, né, com a fragrância e, né, perderam um pouco a identidade, assim, e que eu, né, eu sou saudosa, né, de fragrâncias, assim, que eu gostava muito e que hoje não é mais a mesma, apesar de ter o perfume e o perfume ainda existir, não é mais o mesmo, né. Eu vou começar por esse aqui, gente, que é o Lua da Natura, né, que realmente esse perfume sofreu uma reformulação, reformulação, eu não digo nem que foi reformulado, né, é uma outra fragrância completamente, né, esse Lua e o Sol. O Sol eu comprei no ano passado, eu não tenho mais o Sol e realmente fiquei, assim, super decepcionada, porque não era mais aquele Sol que eu usei há muitos anos atrás, assim, quando ele foi lançado, era um perfume, assim, muito bom. Eu confesso que eu gostava mais do Lua e o Sol, eu tive o Sol, mas não foi aquela, eu comprei uns dois ou três ainda, eu não era, assim, fiel a perfume, né, eu acabava, um comprava outro, mas eu lembro que esse ainda comprei alguns, né, e depois esqueci, né, foi surgindo outros perfumes, eu fui me apaixonando e eu esqueci, né, mas o Sol eu comprei só uma vez, e ano passado eu comprei, e mesmo sabendo, várias pessoas comentando que não era mais o mesmo e que era totalmente diferente a fragrância e tal, né, mas a gente acaba comprando, né, querendo que seja ainda aquele perfume, né, a esperança sempre fica, né, gente, a gente só acredita quando sente, né, e aí eu comprei no ano passado o Sol e quando chegou realmente pra mim foi uma decepção, assim, é, era, é muito frutal o Sol, é, e assim, não me encantou, assim, era um cheiro que não me agradou, não que ele fosse, assim, meu preferido, aquele, o outro Sol da outra versão, né, mas realmente a fragrância tava diferente, mas aí eu não consegui pegar no ano passado o Lua, né, mesmo assim, eu ainda queria pegar o Lua de qualquer jeito, mas eu não consegui pegar no ano passado, e aí esse ano não voltou, né, eu resolvi adquirir o Lua, e, gente, é, realmente, é aquilo mesmo, não muda nada, a fragrância não é a mesma, é outra fragrância totalmente diferente, gente, e, e fiquei assim, né, mas, ao menos, assim, eu gostei dessa fragrância, diferente do Sol, que eu não curti jeito nenhum, esse aqui eu ainda curti, gente, é uma fragrância bem gostosa, muito gostosa mesmo, vale a pena, assim, a decepção ficou por conta, é, do nome do perfume, se tivesse lançado esse perfume, essa fragrância com algum, em alguma outra linha, com algum outro nome, né, é, assim, acho que não causaria tanta decepção, mas o problema é o nome da fragrância, né, o Lua, porque o Lua, aquele Lua lá não é esse Lua aqui, é aquele Lua de anos atrás, eu nem lembro quanto tempo tem, mas tem muito tempo, é, aquele, aquele Lua, né, não existe mais, não tá aqui, realmente é totalmente diferente, mas ele é gostoso, gente, ele é um floral, assim, adocicado, bem elegante, assim, ele tem frésia, é, o floral, você sente, assim, a fragrância é bem florada, e aqui, é uma delícia, gente, tem muito, muito gostoso esse perfume, ai, muito bom, é uma delícia, realmente ele vale a pena, assim, tem frésia, tem peúnia, é, tem aquele floral, assim, com fundo adocicado, bem gostoso, bem agradável, quem gosta de floral, vai curtir muito esse perfume, quem não conheceu o outro Lua, né, vai gostar muito, né, e nem pense mais naquele, gente, porque não tem mais chance, né, a não ser que a Natura resolva um dia trazer, mas esse aqui, realmente, é, é uma delícia, esse vale a pena, né, esse eu não me arrependi, né, como eu me arrependi de ter comprado o Sol, mas esse aqui ainda vale a pena, sim, a fragrância dele é fantástica, muito gostosa, mas, é, em relação ao, a comparação, comprando esse e o outro Lua, eles não tem nada a ver, nada, nada na minha opinião, realmente, e, aquela coisa, né, tinha que comprar pra constatar mesmo, enquanto as pessoas falassem que não tava igual, mesmo comprando o Sol e sabendo que o Sol não tava igual, e eu ainda não me contentei, mas valeu super a pena, gente, não me arrependi de jeito nenhum, é uma fragrância que eu vou usar muito. Agora, outro também da Natura, gente, que é um perfume que ele era espetacular, e esse sim, gente, realmente, quando eu senti a fragrância, que eu não encontrei a fragrância anterior, eu fiquei super, super decepcionada, que é o Essencial, gente, o Essencial, esse é o Essencial, o tradicional, né, esse é meu, a embalagem, é, uma edição especial que veio de 25ml, então, eu gostei, achei tão bonitinha, assim, sabe, e eu quis ter na coleção, porque eu gosto do Essencial, mas esse não é o meu preferido, então, assim, um desse, assim, de 25ml, pra mim, tá ótimo, tem um perfume que, vez em quando eu uso, é, uso mais pra fazer vídeo e tal, então, pra mim, tá ótimo, assim, né, é, não preciso do frasco maior, né, os que eu, os que eu amo, assim, eu tenho um frasco maior, mas esse aqui, realmente, eu acho que é um pouco por conta disso, que eu não, não sei, deixei ele um pouquinho de lado, é porque, gente, esse perfume era um perfume espetacular, gente, era, era muito bom esse perfume, era muito bom, era um perfume dos deuses, eu lembro que eu comprei, olha, que não era dessa, dessa, é, perfumaníaca, não, né, não tinha nada, assim, de, de, é, desse mundo de perfumaria, eu comprava perfume, acabava, comprava outro, mas esse aqui eu comprei, gente, era maravilhoso, era um perfume, era espetacular, e eu lembro que eu usei ele todinho, e passaram-se uns anos, e aí, eu fui comprar esse perfume, gente, quando esse perfume chegou, que eu senti o cheiro, poxa, não era esse perfume, não, eu acho que, assim, né, eu não tinha muita intimidade com o perfume, então, achei que eu tinha comprado algum errado, né, que, que era um outro, eu comprei a fragrância errada, né, como tem vários essenciais, eu achei que eu tinha comprado errado, aí, eu, eu comprei errado, mas depois eu fui olhar e não era, não tava errado, não, não é, é que, realmente, essa fragrância é outra fragrância, gente, ele mudou completamente, assim, da água pro vinho, quem conhece, eu já falei, já comentei sobre isso em alguns vídeos, e várias pessoas que conheceram, falam a mesma coisa, que, realmente, esse daqui não é aquele outro, né, de anos atrás, de quando ele foi lançado, não, é uma fragrância totalmente diferente, gente, era, ele era muito bom, assim, muito bom, eu lembro que era um perfumão, assim, e quando eu comprei, é, eu nem tinha canal, nem só me tem canal, então, quando eu senti, eu percebia, nem, nem, nem entendia nada, essa coisa de reformulação, de, nada, só, senti de, poxa, mudaram, não é o mesmo, não, mudaram o perfume, tá, mas, enfim, mas, realmente, quem conheceu esse perfume sabe do que eu tô falando, que era um perfume muito bom, de presença, ah, gente, era espetáculo esse perfume, era muito, muito bom mesmo. Um outro também, gente, que mudou, esse mudou, foi a embalagem, mas, junto com a embalagem, também, é, ele deu uma estragadinha, ele reformulou, ele não tá mais o mesmo, mesmo, pra quem não conhece, nunca viu essa embalagem, e essa é a embalagem do antigo capricho do boticário, o tradicional, gente, gente, até o frasco era mais fofo, olha, era todo, todo decorado, assim, com umas borboletas em alto relevo, borboleta, laços, coração, gente, não é borboleta não, gente, olha pra aí, passei a vida toda achando que isso aqui era borboleta, mas não, é lacinhos, coração com flecha, tem borboleta nenhuma aqui, gente, olha pra isso, olha, que é um laço, eu achei que era um borboleta, mas é um laço, que é um coração com uma flecha, olha, acho que não dá pra ver, né, ainda não, mais ou menos, tá ruimzinho, mas a embalagem é bem bonitinha, assim, bem juvenil, né, muito bonito, e esse perfume, gente, é muito gostoso, é um perfumão, é um perfume, gente, que, de presença, assim, sabe, ele tem uma vibe, assim, não é igual, gente, não é igual, mas ele tem uma vibe, assim, do, do, ai, light blue, sabe, dessa vibe, assim, só que não tem aquele doce todo do light blue, acho que ele, eu acho ele mais sofisticado, é aquela vibe, assim, um perfume meio, é um cítrico, mas ao mesmo tempo ele tem essa flor, ele é bem equilibrado, sabe, mas é um perfume muito bom, ele, ele ficou aqui, né, só pra recordar mesmo, né, só pra recordar, porque, é, ainda vou usar algumas vezes, mas, é, vou deixar sempre um pouquinho aqui pra eu lembrar desse cheirinho maravilhoso, e o Boticário mudou a embalagem, né, perdeu volumetria, a fragrância também ficou mais fraca, ficou deixando a desejar, não é nem de longe essa, essa fragrância, assim, é marcante, é, aqui é um perfumão, gente, quem conhece também vai saber, era um perfume fantástico, maravilhoso, fixava bem, projetava bem, nem parecia um perfume, assim, é, juvenil, né, não parecia jeito nenhum, era um perfume bem marcante, e, realmente, eu fiquei super decepcionada, ainda comprei na embalagem nova, mas eu vi que não era, né, ele continuou, o cheiro continua bem semelhante, mas ele perdeu potência, perdeu, assim, um tata mais fraco, sabe, ele, esse perfume fixava e projetava, ele fixa esse daqui, fixa e projeta bastante, ele fixa o dia inteiro, gente, muito bom, eu comprei uns dois desse aqui, aí esse aqui agora, né, eu deixei, assim, de canto, só pra sentir, lembrar mesmo, porque esse perfume foi um dia, era muito, muito bom mesmo, é uma pena mesmo que isso tenha acontecido com esse perfume, e outro também que aconteceu a mesma coisa, gente, isso aqui realmente foi, né, pisou na bola feia esse perfume, o Egeodote, né, gente, o Egeodote, ele já foi maravilhoso, quando eu sinto aqui, gente, olha, aqui no Moripador, eu sinto ainda o quê daquele, aquele Egeodote de outrora, né, eu conheci esse perfume através de um colega de trabalho, ela passava no corredor, gente, esse perfume ficava assim, deixava um rastro, assim, todo mundo sabia quando ela chegava, porque ela chegava com esse perfume, eu lembro que na época eu me perguntei, é, qual era o perfume, ela falou que era o Egeo, mas não explicou qual era o Egeo, né, e aí eu fui no Boticário e comprei o Egeo tradicional na época, achando que era esse, né, e olha que eu experimentei lá na luna, depois que eu fui usando o perfume, eu falei, não, não é esse, não, ela passava, não é esse, não é isso, aí depois que eu fui descobrir que era o Egeodote, né, mas aí eu já tinha comprado o Egeo tradicional, que também é maravilhoso, né, mas na época eu gostei, ó, fiquei apaixonada por esse aqui, e é um perfume realmente, quando ele foi lançado, esse perfume era perfeito, gente, maravilhoso, é aquela coisa, né, quem gosta, gosta, gente, quem gosta de um doce da potência e tal, vai gostar sempre, quem não gosta de perfume doce, não gosta dessa vibe, não vai gostar, ele tá no fraco, outro ano estando mais forte, é, e o cheiro dele ainda é semelhante, mas esse perfume, o cheiro ainda é semelhante, mas o perfume, gente, ficou, assim, uma aguinha, ficou uma água mesmo esse perfume, pelo que ele era, pela potência que ele era, pela presença que esse perfume tinha, ele ficou só uma aguinha assim, com cheirinho doce, na minha opinião, né, esse perfume minha mãe usou, os três desses, desses aqui, olha o quanto tem aqui, gente, ficou mais ou menos um dedo, né, porque aqui embaixo é o fraco, porque é mais grosso, ó, esse aqui, mas quando ficou um dedo, olha, ela, quando eu chego logo, ela disse, não, esse perfume tá fraco, esse perfume tá fraco, esse perfume tá estragado, e aí foi usando, 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 depois deixou, aqui, ela deixou com mais, né, eu que, às vezes, pego, uso, ou então faço vídeo, dou uma borrifada, e aí ele vai acabando, mas ela deixou com mais, bem mais que isso aqui, e aí, gente, realmente, ela não quis mais, ela partiu pra outro, minha mãe gosta de perfume forte, perfume fraco que minha mãe não gosta, e aí, realmente, ela partiu pra outro e não quis mais saber dele, toda vez que acabava esse perfume, e ela me pedia outro, pegue outro perfume daquele pra mim, sempre, 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 mas aí, né, aconteceu isso, o perfume estragou, e realmente, é, é uma pena, porque esse perfume era muito gostoso, não é um perfume, assim, que eu usava, eu não usava ele, não cheguei a usar, assim, não lembro, assim, mas como minha mãe usava, minha irmã usava esse perfume, então, assim, acho que eu não usava por isso, por questão disso, né, porque era um cheiro que já tinha muita gente usando, né, eu só assim, gente, não gosto de perfume muito batido, não, vou ser sincera com vocês, perfume batido eu não gosto, não, é, como eu falo sempre aqui, eu prefiro numa festa ter alguém com a roupa igual a minha, não me importa, não, mas com perfume eu não quero, não, eu não gosto, gente, perfume batido, não é que eu não gosto, assim, né, que eu vou, ah, desdenhar um perfume porque ele tá batido, não, até tem alguns perfumes aí batidos, mas que eu gosto, mas, assim, se eu souber de perfume que várias pessoas ao meu redor usam, eu, assim, não sei, não posso até ter o perfume, mas não uso, assim, com tanta frequência, sabe, outro dia até, minha prima, ela sentiu o classique essência em mim, e aí ela gostou e acabei vendendo o meu pra ela, né, e por coincidência um dia a gente foi pra uma festa, aí eu passei de falar dela, poxa, você tá com o mesmo perfume que eu, eu diria, é você que me beijou, mas, assim, a gente mora junto, a gente sai de vez em quando junto, né, mas aí quando eu saio com ela, hoje eu procuro colocar outro perfume, porque, às vezes, ela pode estar com um, com um classique essência e aí eu coloco um outro bem diferente, né, mas ela também gosta muito de perfumes, então, assim, perfume, eu não gosto de perfume batido, não, não gosto de usar perfume batido, não, cada um com suas manias, né, gente, cada um com suas manias com perfume, a minha é essa, eu não gosto de perfume batido, tá bom, gente, então é isso, fala aí de um perfume aí que é algo que você conheceu e que ele ainda existe, mas que hoje é totalmente diferente, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.